Chegamos ao final do mês com a força que um trabalhador... Com a força que um trabalhador tem pra chegar no final do salário. É isso. Tem coisas de treinar igual cobra cai para o final do campeonato. Exato. Muitas horas de abstinência de alimento. Apenas água, apenas líquido. Aqui a gente trata pão e água. Pão, líquido e água. Olha só. Chegamos e vamos degustar cerveja. Nossos apoiadores aqui já sabem. Eles são parte desse canal. Então eles já entendem qual que é todo o esquema. Então vamos começar com a primeira cerveja. Nossa! Chope de vinho. O que será que é isso? Ai, chope de vinho. Gente do céu! É sangria. É sangria. Sabe de pouco, velho. Meu Deus! É sangria. A cor é maravilhosa, mas... É chope de vinho. Não é chope de vinho, não tem essa cor bonita. Igualzinho. Não. É mais escuro. Não tem essa cor bonita. Tem beterraba? É beterraba. Nossa, é beterraba. Eu achei muito interessante. Nossa. Ai, que linda espuma. Nossa, que gostoso. É algo que o vampiro iria tomar. É. Muito boa, caramba. Ou eles dão pras crianças vampiras, né? Que não tomam sangue. Nossa. Pra mim, aroma de frutos vermelhos, cara. Sim. É. Nossa, é um... É um red velvet isso aqui, parece, né? Lembra aquele house morango. Nossa. Eu tava na esperança que era só uma food beer, mas não, né? Nada vem de graça nesse mundo. Mas não tá tão alto as flores. Você vê as flores, mas não enxerga os espinhos. É. Exato. Mas não tá tão alto, tá? Não tá tão alto as delícias. Nossa. Tem um limãozinho de final na boca. Olha, que cerveja mais delicada. Sabe o que parece que eles estão tomando uma cerveja de rosas? Não lembra o sabor daquele licor? Deve ter um ibis. Tá provando o casamento, aqui, ó. Ó, ó o ciúme. Que ciúme. Não, é que ela não sabe. É o contrário, né? Você me serve, eu sirvo você, né? Um, um. Não é cada um. Não, não é. É juntos e cada um por si. Que nem casamento. Não é, não tem como. Não tem como. Vamos tentar, então. Ah, é que o Cadu quer replicar o que eu fiz com ele. Não, mas não tem como. Ele, o que ele replicou. Vai, faz você. Eu não tenho experiência, não sabe? Não, tenta. Não, é cada um se serve. Ah, não se serve. É cada um se serve. É, eu fiz o que eu disse. Não tem como. Ah, eu acho que vocês podiam fazer aquele que ficou com ciúme. Não, não, não. Eu acho que ele ia. Se fosse Leaf, mas eu falei. Vocês não estão entendendo? On the rocks ainda. Eu vou deixar aqui no iCard. Vocês assistem esse momento maravilhoso. Vê esse casal de velhas lindo. Cara, parece que tem corante. E tão vermelho que é isso aqui, cara. Isso aqui é vermelho. Sangue, brilhante. É. Essa é a bolsa de sangue. Não, você já comeu framboesa? É, é framboesa. O sabor na boca é de framboesa. É framboesa. Quando você come a fruta framboesa. E tá docinho, não tá? Não tá docinho. Ai, Leandro, é? Não tá docinho. Não é, ele é criança. Você nunca comeu fruta sem açúcar, sem mel? Você já comeu framboesa na sua vida? É framboesa. Não. Então, não. Eu, mas eu sei que é um sete. Lógico, muito açúcar. Tô zona, tô zona. Mas é assim. Ai, Deus. Ok. É a proposta do estilo, foda-se. Se eu gosto do estilo, é outra história. Eu vou fazer igual a escola de samba. A gente tá na época do carnaval fora de ré. Então é o seguinte. Eu vou cortar a nota mais baixa. Se a gente quem for. Porque aí acaba com as putarias. Ai, eu gostei. Eu achei interessante. Ela é adoscada. Pra quem não gosta de breja, acho que... Pra quem não gosta de breja. Não. Não gosta de... Não. Pra quem não gosta de cerveja, mas gosta de tomar uns bons. Drinks, que sejam um pouco mais ácidos. Essa cerveja é uma ótima entrada. E pra quem gosta de fruta vermelha. Caralho. Fruta com um pouco mais de cítico. Tipo a framboesa. Três. Calma. Oxi. O que você tá fazendo, menino? Tomando água, porque secou tudo aqui. Que engraçado é que quando é IPA. Eu quero seca. Quando é lá, eu quero seca. Ele abre a garganta e desce tudo de uma vez. Ai, quando é sour, ele não quer seca. Não. Eu não quero mesmo. Porque, cara, não precisa. Não precisa. Porque ele tá maçiquinho com muito açúcar. Quando você vai superar isso? Quando você superar o seu paladar infantil de criança. Você, quando tava num curso que eu souberê, algum professor estava criticando e falando que seu paladar tá errado. A gente vai ensinar o paladar correto. Mas eu não sou seu professor. Não, quando você fez a sua aulinha lá, eles falaram, o seu paladar está errado. A gente sabe qual que é melhor pra você? Não. Então. Eu só quero o melhor pra você. Isso aqui. E eu não tô redantíssima. E ó, só uma observação. Acho que tem fruta mesmo, porque é espuma. Tem, pode ver. Sim, não. Tem fruta mesmo. Vai. 3, 2, 1. 3, 4. Parabéns, 4. Caralho, que menstruação, hein, caralho. Jorro. Pega o pano ali no chão. Pera aí. Você não gosta que eu passe pano? Então agora você vai passar o pano. Puta que pariu. Ô, gente, será que é só eu que bebo? Vai, vai. Moretti. Frut and sour. Frutas vermelhas. Frutas vermelhas. Com amora. Catarina Sauer com adição de amoras e franguesas. Uma cerveja leve, aromática e refrescante. Daqui, bom, é isso. Tem... Tem água mal observada, amora, franguesa, lúpulo e levedura. É uma cervejinha aí com 5% de álcool. Harmoniza com amigos, família. A praia, aves e cheesecake. Tá tudo faltando aqui. Que pressionante. Não, eu senti no começo, que assim que serviu, foi a primeira coisa que eu falei. O Red Velvet, que é o bolo de frutas vermelhas que tem o cheesecake. Aí ele ia gostar mais, porque ele gosta de coisa docinha. Não, sério. Faz uma redução dela na cobertura. Seria bom. Nossa, maravilhoso. Bora. Tá mais uma. Pega os copos aí. Por favor, Cadu. Oh, meu Deus. O que eu estou fazendo aqui? Só que eu vou comprar. Ó, temos uma escurinha. Ai, finalmente. Vamos ver se... Tá do seu nível ou não? Não. Ah, tá. Cadu, para. Nossa, Cadu. Sério, encosta. Não, você está de castigo. Sério. Tchau. Ai, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Coffin. Azul, azul. Não, não tem gás. Ah, essa sim. Ah, tá gostosinha. Bem levinha. Essa sim. Bem seca. Você não sente a crema argorneada, sabe? Então, um café com um pouquinho de açúcar, mas não é café. É. Essa sim, tem um chocolatinho, não é cacau 70%. Então, um chocolate meio amargo. Sim. Se por bem baixo, pode ser uma chivais, porém, assim. Não. Eu acho que é mais stout. Stout? É mais stout. É mais stout. Mas é uma stout que não é... Talvez com um chivais poderia encaixar melhor mesmo. Mesmo. Eu acho que é stout. É que pra mim é questão o corpo. Pra uma stout... Uma Irish stout é esse. Uma Irish stout, pode ser? Hum. Daí faz bastante sentido. Uma Irish faz bastante sentido e tá bem gostosa. E é isso. É pra ser seca, é pra ser leve e é pra ter uma pipoca de café. Tá gostadinha, gosteira. É, gostei. Tá só um... 3, 2, 1. Já foi, todo mundo já deu nota. Ah, 3 foi de 9. 3 e meio. É isso aí... Ah, 3 foi de manhã. Ah, é, tá certo. Tintin. Tintin. Tintin boa. Não achei nada absurdo, mas é boa. Vai, Leandro, serve. Serve aí a... A lata pra gente... Vamos, vamos. Peraí. Caralho! Nossa! Essa é a Xingu revivida. Tá melhor que muita stout que tem no mercado aí, velho. Feita na Startup, se não me engano. Deixa eu ver, deixa eu ler, deixa eu ler. É, com Pauli Schiavetto e o Cesario. Xingu Black Beer, uma marca de cervejas premium, lalalalala. Não tem nada aqui escrito, sério, gente? Não, não tem, deve ter. Não, não tem, não tem... Informação. Informação, não tem historinha. Ah, historinha não? Não tem, não tem historinha. Mas é, é feito com Pauli Schiavetto, quem conhece Pauli Schiavetto é um cara... É uma Lager? Água, malte, de cevada, lúpulo e levedura. E é isso só, não tem mais nada. Eu achei que ia ter outra coisa aqui. É uma Dark Lager. É uma Shivite Spirit. Tá. É, com o Shivite Spirit, bem densa, tá bem legal. Ah, claro. E, por um alto. Parabéns. 5.2. Cara, a última vez que eu aprendi isso aqui foi... Nossa. Há séculos atrás, uma década e pouco. Eu conheci... Era doce, era mouse e bia, assim. Eu conheci o cara que fazia a Xingu na época que ela era assim. Ele falava, cara, a Xingu era muito boa, aí mudou, porque ele vendeu a Xingu, sei lá, não é? E agora eles conseguiram reviver. Conseguiram ter acabado a concessão e aí eles fizeram de novo. E, cara, é isso aí que a Xingu. Legal. Peraí isso aí, a Xingu. Não, não tem mais nada, não tem... Ah, e essa coisa um pouco mais que pica é a pasteurização dela. Olha aí, ó, tem, ó, uma marca de cerveja primo do Brasil limitada, tem o CNPJ, mas teria que buscar quem que é. É a Startup. Foi feita na Startup. Eu acho que são CNPJs diferentes. A gente é esse? São CNPJs diferentes. Um é o dono da marca, que eu não sei se... Porque foi da Ambev, não foi? Ou não? Não, a Ambev é a outra, é a... A de Chicago Bulls lá. Isso. Que eu fiz até o vídeo lá. Caracu. 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 Cara, enfim, parabéns pela decisão de fazer uma puta cervejaria aqui na Startup e a cerveja ficou fantástica. Bom, agora é a hora da nossa experiência maravilhosa. Vamos lá, abram suas cervejas. Mais uma New England da vida, será? Ah, sem dúvida. New England, total. Não. Ah, cara. Você serviu... Pela cor, é. Pela leitosidade, né? Essa cor do sol, quando você vê o sol se abrindo, é nublado. É. É, aquele sol nublado, tem uma luzinha na frente. Ah, aquele aroma de... Duval em canto, cipro mosaic. Olha, ó. Pera aí. É bom. É bom. Vocês sentiram também? Outro orgasmo, é isso? Deita. Vai, gente, fala. É bom. É bom. É bom. É bom. O quê? O que foi? O Leandro imaginou. Ele tava manjando outra coisa. Ele tá. Ele olhou pra baixo e fez... É. Já tá aí. Ó. Tem um adocicado. Tem. Mas ela tem levemente um resinoso no final do... Tem, na boca. Que é com o zeite. Com o zeite, né? Tem um amarguinho bem forte, ele vai sumir no final. Cara, eu peguei fruta amarela, mamão... Mamão não. Melão. Melão, verdade. Melão. E até a parte verde do melão, sabe? É. Não, cara, mas... A carne dele, né? É isso. É... É uma cesta de fruta. Eu sei porque, assim, às vezes a gente... Eu costumo comprar essas frutas... Melão, amor e resinoso. E vem algumas frutas amarelas e é bem esse cheiro, assim, na caixa. Ah, animal. Não tem o que falar. Amargor. Mega equilibrado. É, essa tá bem. Aveludada. Que beija do cara. Beija de pessoa que sabe fazer, né? Mas aí, você... O surpreendente já não tá mais nesse estilo. Antes já foi surpreendente e tal. Hoje em dia, tipo, beleza, New England bem feita, pô, pô, bacana. A gente nem a gente fica... Nossa, vim morar, nossa. Não, mas ela... Mas sabe o que eu acho que falta? Eu concordo com você, mas eu acho que falta... Às vezes tá tão comum o New England que falta esse abraço. Tá muito comum. Essa aqui... É uma New England equilibrada. É bem feita. É difícil você pegar uma New England com esse perfil. É, é um abraço. É isso, eu me senti abraçada tomando essa cerveja. E ela parece que tem um pouquinho mais de álcool, né? Não sei. Ela abraça, ela tem um adocicado maior. Tá. Breja bem feita. Não tem o que falar. Não tem o que falar. 4.7. 4.9. 3. 4.7. 4.9. Vai Leandro, vai Leandro. Vai, sopa, vai. Para, mano. Você fica fantaseando. Não, mano. Tinha um filme quando era criança que chamava O Rato Humano, você fez a cara igual ao Zinho do Rato Humano. Ouro e glumeral. Ah é, é o nome da cerveja. Nossa, eu quero a lata, eu queria a lata. Eu queria a lata sentada. Tinha que pegar outra. Mano, tem que fazer. Adriano, filha de uma puta. Coloca só aguminho na nossa. Apoiador civil. É a Sunshine. A Sunshine é clássica. A Croma. Cerveja Juicypa de novo. Quem conhece a Croma sabe que eles fazem as melhores New England do Paris. Tira a mão. Mais equilibradas. Não necessariamente mais extremas. Eles fizeram aquela Eterna Max, eu nunca vou esquecer. Mas até quando o cara faz um Triple Dry Hopping, eles se entregam muito. Ah, por exemplo, a Sparty, você comentou. Elas entregam uma verja foda, mas às vezes desequilibradas. São extremas, são extremas. Essas aqui, eles cuidam do detalhe. E eu acho muito foda. E repetição, repetição, repetição. A Sunshine que eles fazem. Eu achei que era Poncã, velho. Porque é mal parecido. É meio laranjinha, né? Só tem um S esse. A Sunshine. Não tem nem o que falar. Parabéns. Bom, é isso, gente. Gostamos, assim. Chegamos ao final de mais uma experiência. De mais um mês de experiência. A próxima já, com certeza, está vendo aqui. É só você clicar no link que tem na nossa descrição. Peraí que tem duas coisas. Ah, rapidinho, rapidinho. Eu acho que é assim. Vamos lá. Eu acho. Pra mim é assim. Eu não sei se eu colocaria sinceramente. Não. Eu colocaria assim, ó. Isso, Donal. Bom, vamos fechar a votação agora. Então, votação encerrada. Votação encerrada. É esse aqui, ó. Moretti por último. Cara, eu gostei muito da Chroma. Terceiro, Xinguo. Mas isso aqui foi muito surpreendente. Foi, foi. Muito surpreendente. Eu fiquei em dúvida se eu colocasse ela em primeiro, mas não. Eu acho que a Chroma está muito... Eu concordo. Está muito superior. Agora, beleza. Isso já foi definido. Agora... Todas? Não. Agora é qual... Ah, da experiência. Melhor experiência. Do mês. Pra mim. Puta que pariu. Agora vai ser difícil lembrar. Eu lembro. Pra mim. Não, não. Ah, tá. Agora eu já peguei duas aí que não... Pra mim é isso. Essa aqui... Essa é a última. Acho que essa... Ela está desequilibrada. Ela vai ficar pro último. Essa é aquela outra Juice que a gente deu uma lança. Pra você a ordem seria talvez a Punkan. Ah, não. É... Cara... É que a Punkan pra mim eu curti demais. Tá. Mas... Pra mim a ordem é essa. Primeiro... Pra mim a ordem é essa. Sim. Eu acho que é uma ordem injusta. Concordo. Concordo. Mas ó... Um dos meses mais fantásticos de minha experiência. É. Exato. Foda demais. Legal. Quem pegou, pegou. E a próxima, quem sabe? A Trilha. Tô pensando na Trilha que também é uma cervejaria boa. A Trilha. É... Vamos... Ou com a Startup. Já fala direto com os caras. Tá aqui na descrição já. Com a Dogma de novo. Vamos ver se rola. Foi legal. Se não tiver uma cervejaria só, tiver misturado, vocês vão saber. É só entrar aqui no link na descrição pra descobrir o que a gente decidiu. Então, é sempre isso. É isso. Muito obrigada a vocês apoiadores. Até a próxima. E a... E você não é apoiador? É isso aí. Apoia-se pra receber a semana. É isso. Participe junto com a gente. Até o... Mês que vem? Semana que vem, né? Semana que vem. É todo mês. Tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau!